É no forró que eu me derreto todo Me desmancho todo, me sacudo bem Meu peneirado é privilegiado Eu tenho caquiato que você não tem Meu masticado é muito envenenado É sarapoteado de fazer calor Meu balançado é muito elegante Que gente importante me chamar de amor Meu balançado é muito elegante Que gente importante me chamar de amor Sou pagodeiro, corroseiro, candaieiro, com bife Não tem canseiro, eu gosto mesmo é de suar É pra molhar e sopar no colarinho E nesse balançadinho quero ver pingar É pra molhar e sopar no colarinho E nesse balançadinho quero ver pingar É no forró que eu me derreto todo Me desmancho todo, me sacudo bem Meu peneirado é privilegiado Eu tenho caquiato que você não tem Meu mastigado é muito envenenado É sarapoteado de fazer calor Meu balançado é muito elegante Que gente importante me chamar de amor Meu balançado é muito elegante Que gente importante me chamar de amor Sou pagodeiro, corroseiro, candaieiro, com bife Não tem canseiro, eu gosto mesmo é de suar É pra molhar e sopar no colarinho E nesse balançadinho quero ver pingar É pra molhar e sopar no colarinho E nesse balançadinho quero ver pingar É no forró que eu me derreto todo Me desmancho todo, me sacudo bem Meu peneirado é privilegiado Eu tenho caquiato que você não tem Meu mastigado é muito envenenado É sarapoteado de fazer calor Meu balançado é muito elegante Que gente importante me chamar de amor Meu balançado é muito elegante Que gente importante me chamar de amor Sou pagodeiro, corroseiro, candaieiro, com bife Não tem canseiro, eu gosto mesmo é de suar É pra molhar e sopar no colarinho E nesse balançadinho quero ver pingar É pra molhar e sopar no colarinho E nesse balançadinho quero ver pingar É pra molhar e sopar no colarinho É pra molhar e sopar no colarinho New York weekend Here in New York You might also enjoy this other video Another dance demonstration Recorded at the same event See you there